Agora da minha primeira vez aqui na Disney de Orlando O coisa transano lá Pois é, os animais bem de boa fazendo aquele vucu-vucu E detalhe que isso ficou no fundo da foto de todo mundo, viu O parque que a gente veio hoje chama Animal Kingdom Ele tem esse estilo de ser tipo mais na floresta, sabe Olha que bonitinho a Minnie dando tchau pra mim O primeiro brinquedo que a gente tá indo é do Avatar E assim, é um barquinho que você sobe A água vai te levando e você vai vendo todas as coisas que tem Essa parte é tão legal, véi, dá-la cantando Mas o melhor você vai ver é agora Esse aqui é um outro brinquedo também do Avatar É simplesmente a simulação de você voar naqueles pássaros gigantes E véi, é surreal, porque parece muito A impressão é que você tá em cima do pássaro voando junto A cadeira mexe, sai vento, sai ar, sai ar E foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida até agora Eu até chorei, acredito, é muito real Fui vencido pelo capitalismo da Disney Dei ver um bonequinho pra poder guardar de recordação tão bonitinho Vocês compraram? Tem de lembrança, né? Não, é da minha filha Detalhe, essa viagem tá sendo a melhor coisa pra mim, véi Tudo agora é motivo de brincadeira, o pessoal aqui é bem legal Fora que é tão lindo as coisas aqui, não tá dando nem tempo de pensar e ficar triste Essa parte aqui chama Pandora, olha que legal isso aqui Parece que as pedras tudo tá flutuando Se quiser uma parada pra comer, o que eu peguei foi isso aqui, ó Esse negócio aqui chama Pressel e parece um pãozinho duro salgado Aí vem com esse molho cheddar aí que você dá uma chuchada e depois manda pra dentro É bem gostosinho, mas troquei por metade de um hot dog E eu acho que ele deve colocar uma quantidade a mais de sal Todo mundo que comeu ali ficou com uma sede Chega a boca tava seca O próximo brinquedo que a gente vai é o tour pelo safari Meu Deus, o elefante Tá sendo tão surreal, nem parece que eu tô vivendo isso Olha que bonitinho, a zebra, o zebu E assim, tudo pertinho do carro, viu? Primeira vez que eu vi girafa na vida, quer dizer, os animais tudo aí Simplesmente o rinoceronte do ladinho do carro chega, dava medo Esses bichos são grandes, vocês não tem noção? Leão, leão E aí tão bonitinho os bichinhos dormindo Tavam pegando solzinho de final de tarde, tão gostosinho Olha o leão deitado ali, parece um gato giganteiro E o passeio é isso aí, a moça vai se levando com o carro e vai passando pelos habitats dele Tinha um lago cheio de hipopótamo Agora repare, todo mundo embaixo d'água Pra lembrar o Brasil, botaram logo um tour A gente viu dos flamingos até a árvore da vida O próximo brinquedo vai ser a montanha-russa do Monte Everest Como sempre, eu achando tudo muito bonito Dois segundos se passou, já tava morrendo de medo do celular sair voando O último brinquedo que a gente foi, foi esse aqui que molha Parece ser tipo um bote, olha eu guardando as coisas pra não molhar O negócio desce com tudo, meu filho, só vem a água na sua cara Mas é bom que aqui tá calor, meu filho, então já refresca Quando você acha que já passou, vem outra jatada de água Depois da gente ter andado um montanha, eu tava cansado Finalzinho de tarde, a coisa mais linda Lírio querido foi fazer graça, deixou as coisas tudo cair Repare as cascas de banana no chão Sério, surreal, um dos dias mais legais que eu tive na minha vida E é isso aí, agora voltar pra casa, que amanhã tem mais E aí E aí